11 00h E para a casa, para mim, para a casa, para a casa, para a casa, para a casa, para a casa. Estou aí, estou aí. Vão nos puxar. Acho que pararam. Pararam, vão nos puxar, véss. Vão nos puxar. Cuidado Fabio, eles vão nos puxar bro. Tá, acho que já vi ele. Olha, olha, olha ele vai vim, vão-se embora. Foda-se. Um já está, 1 já está. Vamos embora, vamos embora João, eu acho que fome. Vamos lá, vamos puxar Aqui tá Garagem, garagem, bro Knocked outro, knocked outro Boa Que é dele? Acho que vão puxar, bro É a garagem, garagem Tá na árvore, acho que tá na árvore Traz a árvore mal expressa Tá na árvore, estás a ver a moto Estourem a moto, estourem a moto Fica a puta, mano Já está